Fora de casa, eu acho, mano. Eu não vou guardar ele aqui dentro, não, que aqui é muito peligroso. Cadê? Poc! Ai! 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 Ai, caralho! Nossa, vai tomar no cu! Que raiva! Caralho, os três, mano! Que merda, cara! Mano, eu desviei de um, tomei o outro e tomei o outro. Que susto! Ai, nossa, eu não gostei desse. Caralho, mano. Pareceu jogando LOLzinho no mídia quando os caras vêm me gancar, mano. Tá maluco?